Boa tarde, gente! Outro problema, né? A nossa internet caiu. A gente teve que retomar novamente a live aqui do começo. Então, vamos aqui, né, Juaninha? Vocês que estão entrando agora, vocês que já estavam aqui com a gente, desculpem a gente também. Não foi por nosso querer, né, Isadora? Isso. Porque aconteceu um erro na internet, na página do YouTube. E a gente já sabe o que aconteceu, mas vamos esperar o povo voltar. Isso, vamos voltar aí. A gente tá retomando tudo. Isso, tá voltando aos poucos. Pois é, voltamos, né? Vamos falar novamente, né? Essa live, né, vai ser toda sexta-feira ou na quinta-feira, né? A partir das duas e meia até três horas, porque quatro horas vai o vídeo do dia, né? Vai ser publicado. E a gente voltando aqui, né, pra estar falando das criações do canal pro próximo mês. E também está tirando dúvidas de vocês, alguma coisa assim que vocês querem saber. Isso mesmo. Tudo a gente vai estar tirando. Diretamente aqui da Varandinha de Churrasqueira, onde a Vânia grava. A gente tá aqui na Varandinha, a Isadora, o Gabriel tá ali no computador. Desculpem novamente, vocês que estavam na live. Vânia, foi interrompida porque a internet caiu. Mas acontece, né? Porque é a internet. A internet da Vânia é tão boa que a gente fica sem entender porque que ela caiu desse jeito. Isso, porque ela caiu. É. Viu, gente? A gente vai ver depois o que que ocorreu, né? Isso. Mas vamos chegar aí, abençoados. Vamos entrar. Vamos aí. Estão entrando os abençoados. Estão entrando. Tem doze assistindo. Eles estão falando boa tarde pra vocês. Isso, boa tarde, gente. A Isadora tá lendo porque a Vânia de lá não tá chegando. Tô lendo e tô. Tendo atualizado pra ela. Poder falar. Vamos aí. Pois é, a gente tava falando, né? De repente vocês saíram da live, outros estão entrando. Beleza. A gente aqui, abençoados. Vamos falar. Olha que lindo. Mais uma criação pro próximo mês. Olha o porte dos meninos aqui, dos sabões. Perfeitos, perfeitos. E os sabões que não precisam de processo de cura. Vão fazer, né? Desenformou num dia, no outro dia, tá nesse formato aqui, sequinho. Que pode até bater. É, tomar uma taca. Tomar uma taca. Tomar uma taca. Isso. E já plastificar ou pro uso ou pra venda, né? Esse, assim, tá mais vermelho porque eu coloquei corante neles. Ficaram nesse tom. Tem o nosso querido sabonete também, com decoração. É. E as corvinhas são da onde, Mânia? Da loja. No site. Isso, gente. Olha aqui o posto desses aqui. Olha os sabões. Dá pra ver a mãozinha da Vânia, ó. Olha isso aqui, ó. Totalmente glicerinados. Então vão ver muita, muita coisa aí pro próximo mês. Mas a gente tá nesse, hoje, né? Seis de setembro. Seis de setembro. Um mês todinho. Todos os dias, quatro horas da tarde, tem vídeo novo aí pra vocês. É, assim, vídeos exclusivos, né? Vai haver muito vídeos em séries aí pra vocês também. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. De repente você fez uma receita lá de um sabão e quer mais receitas com ele. Então a gente tá vendo ali, né? Tudo certinho pra... De repente, com uma receita, você cuida da sua casa todinha, né? Isso. Vai tá lavando louça, vai tá lavando roupa, vai tá lavando seus banheiros, seu quintal. Cuidando da casa toda, toda, toda com uma receita só, né? Vai ser muita economia, né? De repente você ia no mercado e ia tá saindo com o carrinho lotado ali de coisas, de produtos de limpeza. Você vai tá comprando um produto só e vai ter, daí, inúmeras possibilidades. de você fazer muita coisa. Isso. Vou mostrar as forminhas de vocês. Eu e a Vânia. Olha isso, gente. As forminhas do site, né? MVM, produtos e utilidades, em parceria com o canal Bonha Dicas Caseiras. Essa aqui é das marcas famosas. É, essa também. Essa daqui é das marcas famosas. O fundo também fica, né, Isadora? Isso. Fica tudo decorado, os sabonetes. Nesse formatinho, que olha que lindo. Tem de golfinho, de lua, tem os redondinhos, que vai ficar parecendo da natura. Então, assim, gente, eu aconselho vocês a comprar, porque além do sabão, o sabonete ficar bonito, né? Fica mais fácil. E elas também, tipo, são uma ótima economia também pra vocês. E essas aqui também, né, das forminhas de sabão, né, que eu uso aqui, ó. Na descrição dessa live, já tá o link do site MVM pra vocês. O site MVM, das forminhas assim e das forminhas de silicone. Isso. Da panela, né? A panela também. A panela também. Tá aqui, ó. A panela também. Aí também, ó. As coisas que agonham aqui no canal. Que depois da live a gente vai estar gravando um outro receio no mês de outubro. Isso. Que é a série desses aqui, ó. Isso. Tudo nesse porte, gente. Dando ideia pra vocês. Olha aqui. Aqui na bancada, já tem um ingrediente que vai entrar na próxima receita. Olha, Vânia, o que é isso? Tá tão bonito, gente. Não pode falar muito. Olha esse aqui. Já é o ingrediente da próxima receita. É muita, muita coisa aí pra vocês. Vamos aqui. Ó. Mais uma criação, gente. O sabão homo. Olha que lindo. Olha. Isso aqui. A gente reaproveitando as pets, né, Isadora? Isso. Pets que é pro lixo, né? Pode reutilizar. Está reutilizando as garrafas. Porque isso aqui é plástico, né? E demora muito tempo. Isso. Olha isso. Então, nesse formato, a gente coloca nossos sabões, né? Vai durar muito, muito tempo aqui. Acabou o sabão, já vai reutilizar de novo. Então, a gente tirou esse aqui do planeta, né? Porque está ali coroindo os rios, né? Nossa terra aí não vai estar. A gente vai estar usando. E eu vou falar pra vocês. É receita perfeita. Com poucos ingredientes. Vou estar pegando mais outra aqui. Olha mais uma criação. Olha, gente, que lindo. Gente, outra coisa também. Interessante que essas lives, assim, no meio da semana, vai ser bom ainda pra estar mostrando pra vocês, né? Criações da semana toda. Vocês querem? Tipo assim, não vai pro ar. Mas sabe que é pro próximo mês. Mas vocês estão vendo tudo que a Vânia está fazendo pra vocês. Porque a gente já mostra nos blogs, né? Agora. Na live ao vivo. Mais fácil. Quando você está tirando dúvida. Isso. De alguma receita que vocês estão fazendo. A gente já adianta. Vamos ficar com esse menino. Olha. Se for fazer receita. Vânia, eu quero fazer uma receita. Eu vou multiplicar. Vou usar minha panela de alumínio. Não usem. Não dá certo. Não dá certo. Sempre entro aí nos comentários. Vânia, minha receita deu água. Não usem, gente. Porque solta o alumínio na receita. E esse alumínio não está como ingrediente da nossa receita. Porque a maioria que faz sabões. Em panela de alumínio. Volto nos comentários pra pedir socorro. Ela está pedindo ajuda. Não façam em panela. Se não tiver, façam no Marinex. No banho-maria. Vai dar certo. Panela de alumínio não. E colher de alumínio também pode fazer? Não. Tem que ser de plástico. Ou de pau. Plástico ou de pau. De alumínio também não dá certo. Outra coisa. Além dele. Vai manchar sua panela. Vai escurecer. A fonte de alumínio não dá certo. Então, gente. Outra coisa que a Vânia vai estar mostrando. Está cheia de coisa que vai mostrar. É, por céu. Olha isso aqui. Olha isso aí. É farinha de manjota. Não é não. Olha. Daqui, gente. Que foi feito essas preciosidades. Dá pra ver que ele está bem seco. Não. É sequinho. Olha isso aí. Olha. Olha o porte. Olha o porte dos meninos. Olha isso aí. Gerou tudo isso aí. Vai gerar. Daqui vai sair mais três receitas. Viu? Tudo no porte desses menininhos aí, bonita. Então, eu falo pra vocês. Vai dar acesso pra muita, muita gente mesmo. Fazer. Ganhar dinheiro. Vânia, pra mim, economia doméstica. Pra estar vendendo. Né, Isadora? Vai. Eu vou falar que é o antes e o depois. Dessas novas criações aí. Pra estar ajudando. Igual. Tô dando perguntinha, né, Isadora? Tá todo mundo te falando. Boa tarde. Que é pra você. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada. Ó, a Vivian falou que é nova no seu canal. Já mostrou todas as suas receitas. Obrigada, pessoal. Fique atento. Próximo mês aí. Esse mês, pronto. Você não tem noção que vai pro lá esse mês, né, Isadora? Isso, gente. É muita coisa boa. Muita coisa linda aí. Que vai entrar esse mês inteiro. Agora em as quatro horas da tarde. O vídeo novo já vai estar entrando. Vai ser publicado aí no canal. Mas a Vivian, Vônia, Ela falou que ela não conseguiu fazer. 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 Deu errado por duas vezes. Qual, abençoada? Com soda ou sem soda? Fala aí pra gente. E a Ana Gomes tá perguntando que como que compra as forminhas. Ana Gomes, nessa live, já tá o link do site MBM, produtos e utilidades, parceria com o canal Bonitas Caseiras. É só você clicar no link que tá lá, você já vai entrar. E lá vai estar os kits tudinho, tem como você fazer as compras. Tá bom? Pra ter sabonete no poste desses aqui, ó. Simples assim, bonito. Olha. Olha o poste da menininha. Olha que lindo. Olha esse aqui, né, Isadora? Foi feita com essa forminha aqui, né, Isadora? Isso, com essa aqui, ó. Vendo? Tudo lindo. Então vai dar acesso pra muita, muita coisa. Mas lá, você vai ver o kit que você quer. Tem essências Comfort, essência Citel, essência Francis, Dove. Tem enúmeras essências lá. Isso é maravilhoso. Que você pode escolher que vai no seu kit juntas minhas. Isso aqui, ó. Eu falo pra vocês. Tem barrilha também, tem muita coisa. É, bicarbonato, tem muita coisa que vai. Aí lá vocês vão ver direitinho, né, Vânia? Eu quero isso, eu quero isso. Vai estar fazendo. A Ana Gomes também, ela falou que ela tem uma filha doente, que ela precisa de uma renda extra. Dá uma, tipo, uma ajuda pra ela. Pois é. Ana, você pode fazer as receitas de sabões. Porque eu falo, sempre eu falo aqui no canal, que a gente compra com os olhos, né, Isadora? Quando você chegar, oferecer pras suas amigas, pros seus vizinhos sabões nesse porte, né? Com soda ou sem soda, eles vão ficar apaixonados. Porque sabões que não prejudicam a sua mão, você vai lavar louça, roupa, e não vai ficar com a sua mão engenhada. Porque quando o produto tá forte na soda, que a pessoa pega a mão engenhada do dinheiro. Esses que a gente faz, não. É tudo tranquilo, tudo que pode, terminou, um dia secou, já pode ser usado. Então, você pode ganhar o seu dinheiro, né? No canal também. Se você mexer com soda, tem muita receita com soda. E se não mexe com soda, tem muita também, sem soda. Entendeu? A gente vai estar deixando alguns aí na descrição aí pra você também. De repente, você entra aí, tem a base glicerinada sem soda. Tem muito sabonete também. Tem um sabonete também, que é uma ótima renda, né, Isadora? Isso. A pessoa pode fazer. Porque vocês podem fazer kit, entendeu? O ano tá chegando, o Natal, o Ano Novo, vocês podem fazer, juntar dinheiro, fazer e vender. Porque eu tenho certeza que quando não vai comprar, né, Vânia? Porque é uma coisa que a gente sempre tem que estar comprando, né? Isso. No mercado. Agora, tipo uma fofa como você, vai começar a fazer pra ter uma renda extra. Você vai mostrar pros seus famílios, pra sua família, pros seus vizinhos, automaticamente, quando eles verem, vão querer comprar de você. Porque sabe que esses caseiros aqui tem menos química do que o do mercado. Não compensa. Vamos aí, ó, gente. Mandando abração aí pra... Célia Ribeiro de Salvador, que é uma fofa que ela tinha operado. Ela voltou hoje, me mandou um áudio. Falei, eu tava sumida. Gente, que bonitinha. Ela é muito fofa. 80 anos. Mexe no computador o dia inteiro, conectada. Agora vocês imaginam ela sem poder mexer. Aí ela entrou lá. E ela faz muita coisa bonitinha também. Gente, vende tudo. Tudo. Ela faz os kits, os tanques, tudo bonitinho. Vende tudo. Ela tava lá se sentindo marrada por o que ela não podia fazer. Porque ela operou, né, no olho e tava recuperando. Ela, ô, minha filha, eu não tava podendo mexer aqui no meu computador. E me mandou um áudio. Aí eu falei, não, que bom que você tá de volta. Ó, Célia. Beijão. Beijão pra Maria do Carmo também, de Lusiana, em Goiás. Que é outra fofa também, gente. É uma superação, superação de vida. Ela mora só. Os filhos estão casados, né? Tem uns netos. E ela faz muita, muita receita. Faz multiplicação. Sem soda. E faz sabão com soda. E ela vai enchendo as caixas. Aí vai enchendo, 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 enchendo. Quando tem muita coisa, ela chama o filho dela. Eles vão com o asilo do ar. Aí ela volta de lá renovada. Ela fala, vamos do céu. O tanto que eles gostaram. O tanto que eles ficaram apaixonados pelos meus sabões. Ela tem as forminhas. E tudo bonitinho. Perfeccionistas. Traem assim. Gente, eu vou falar pra vocês. Não tem depressão. É o dia inteiro ela lidando com aquilo ali. E vai enchendo a dispensinha dela. Tem aquelas caixas organizadoras. Que ela vai montando tudo, tudo lá. Quando enche tudo, ela parte pra lá. Ela tá ajudando, né? Então, eu acho muito bonito. A gente pode fazer, de repente, assim. Tem muita gente que faz pra uma renda extra. Tem muita gente que faz pra tá, né? Saindo de uma depressão. Tem muita gente que tem condições financeiras. Fala, olha, mas eu nem preciso. Gente, vai, faz. Faz como a dona Maria do Carmo, a Isadora. Funciona pra distrair também. Pra sair dessa depressão. E você faz e vai voar. Vai ajudar outras pessoas que estão passando necessidade. Graças a Deus, você não tá passando. Você tem condições financeiras boas. Você vai tirar um pouquinho do seu dinheirinho. Vai fazer as receitas. E vai doar pra muita gente. Chega lá naquele asilo. Tem muita gente ali precisando, né? Um sabãozinho desse vai tá entrando pra... Tanto pra lavar as roupinhas deles. Como pra tá lavando louças, né? Ah, Vânia, eu quero... Já sou mais exibida. Eu quero fazer só sabonete. Não tem muita gente pra doar no asilo. Vai fazer. O canal tem muita receita, né? É, mas independente se tem as formas ou não, vai da sua boa vontade. Isso. Que seja numa caixinha de leite na Isadora. E fica só um carinho também. A Vânia tem vídeo. Tem vídeo no começo, antes da MVM. Tem um que ela fez, que tá com um milhão já. É. Então, você vai usar o que você tem. Não quer que você é obrigado a... Não, você vai comprar se você tem condições pra tá pensando. Não tem, você vai fazer do mesmo formato. Você vai usar sua caixa de leite. Você vai pegar os potes de margarina, né? Que você tem na sua casa. Você vai pegar alguns potes aí que você não usa mais. Pronto. Aí que entra o porto do gás. Você vai cortar melhor que a Vânia. Porque a Vânia não é boa de pôr. Gente, eu coloco... Se eu não tivesse as forminhas, fosse cortar. Eu coloco lá e posso colocar uma régua em cima que ele vai entortar. A mão é torta. É igual o cabeleireiro doido, como eu falei em algum vídeo. Por isso que eu priorizo. Mas, aí vocês cortem um bonitinho e pronto. Valeu, foi sua intenção. Que tá agitando. O mesmo efeito, o mesmo sabão que ele tá nessa forma linda. É o mesmo que vai tá na caixinha de leite. É, que pode tá também nessa daqui. Isso. Pode tá em qualquer coisa. Entendeu? Vai valer a sua intenção naquele momento de tá ajudando, tá saindo da sua depressão. Aquilo ali você sai revigorado. Quando você chega lá, quando a dona Maria do Carmo chega com as caixas, ela sai de lá renovada. Pronta pra tá fazendo mais e tendo mais vontade pra tá fazendo as receitas, né? E doando. Tem muita gente também que eu me comovi tanto com esse comentário, dessa fofa ela desempregada. e ela começou a fazer as receitas e de repente o filho dela apareceu com um caroço no pescoço, o médico pegou e passou uma biópsia. Ela não tinha condições. O SUS demorava muito, o SUS demorava muito, você sabe que a saúde do nosso país não funciona, né? E ela começou a fazer as receitas e ofereceu todo mundo com desanjão com ela e falou, não, vou comprar sim, eu vou te ajudar. E ela vendeu tudo, pagou os exames do filho dela e graças a Deus deu tudo negativo. Olha o tanto, gente. Ela mandou pra mim nos comentários, agradecendo a Giovanna, você não tem noção, eu consegui o dinheiro com aquela receita sua, todo mundo me comprou e graças a Deus hoje eu tô tão aliviada. E hoje já é uma forma de renda, pra mim e pra minha família. Aquelas pessoas que comprou naquele momento e tá ajudando ela, continuaram comprando. E sabe que os produtos são bons, né? Rende, rende muito, é, são de qualidade. Então, gente, é dessa forma. A gente tem vários caminhos pra tá saindo dessas doenças, eu falo que depressão é doença da alma. E às vezes a pessoa que tá ali do lado, é frescura, não é, gente, é doença mesmo. É doença, mas vocês podem sair disso. De repente tá tomando um remédio de tarja preta, fala, Vânia, mas hoje eu sou dependente. Você pode sair, você apegue com Deus, comece a fazer alguma coisa. Se você domina o sabão, você vai fazer. Vânia, eu não domino, eu domino o crochê, vai fazer. Eu domino a costura, vai fazer. Eu domino uma comida gostosa, né? Um bolo, um doce. O tempo que você tá ali distraído fazendo, vem a hora de tomar o remédio que você nem vai lembrar. Porque a sua mente tá ali focada. Aí passa a hora que o corpo não sente aquela vontade que você ia ter de tomar aquele remédio, aquele horário, né? Então, passou aquela vontade, aí vai saindo aos pouquinhos. Um dia você tomou um, né? No outro dia você, por uma semana. Na outra semana você diminuiu já a partir do meio. Mais uma semana, seu corpo vai saindo gravativamente do rio ali. É que tu tem o tempo. É o tempinho. Aí, quando o fogo tá no meio comprimido, você vai passar mais uma semana tomando meia banda. Outra vez, uma banda. Quando você vê, seu corpo não quer mais. Porque ele não sente falta mais. Porque você... Ou somente com o príncipe, gente. É o carro. O carro... Como sempre. Como sempre. Tão comandando ele. A Vivian, ela falou que é consola. Com soda. Com a base, as paletes dela, que não deu certo. Pois é. Olha só. Tem vários fatores na sua base. A soda que você usou. A temperatura da soda, entendeu? De repente, se você entrou com ela, né? Não tava numa boa temperatura. Não chegou ao ponto de você. E te comentários da live. Deixa certinho pra gente. Põe o título do vídeo que você fez. Que a gente vai estar deixando o conserto dela pra vocês. Se ela quiser fazer isso agora, né? Ela manda. Porque a gente ajuda. A gente ajuda. A Roseli tá perguntando se a panelinha está no site também. Tá. Sim, está. A panelinha tá no site. A Lúcia Mendes falou que os sagões dela também não ficam duros. Qual é a receita, abençoada, que você tá fazendo? Ela tem isso também. Que influencia. E a Márcia Tortato disse que caiu a internet. E ela não ouviu o que você respondeu sobre o óleo de sapo. Ah! Do óleo laminar. Abençoada. Esse você. Vamos supor que você vai fazer a base com um litro. 800 ml de cipo de bolo. E você vai estar colocando aí nesse óleo laminar até 300 ml. Pra misturar. Ou no óleo. Viu? Não entra sozinha. Pra ver que ela não tinha entendido. Vamos aí. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Que eu tô enxergando só um pouquinho. A Sandra tá perguntando quando que você vai fazer outro sorteio das forminhas. Gente, no próximo mês, dia 2 de outubro, é aniversário do canal de dois anos. Vai ter uma comemoração sim. Eu creio que vai ter sorteio. Vocês fiquem atentos aí. Vai ser dois anos de aprovação do canal. Vai ter muita surpresinha pra vocês, né? Fiquem atentos aí no canal. Vai ter sim. Temos um espanhol entre nós. É? Temos. A Julieta. A Julieta tá dando pra... Ela falou que os primeiros sabonetes com soda cáustica saíram mal. Mas ela tá praticando e todos agora saem bem. Porque o seu canal encanta muito ela. Ah, obrigada, abençoada. Isso mesmo. Vê direitinho. Como eu tava falando aqui pra abençoada. De repente, os sabões ficarem duros. Depende da panela, né? Então, se eu usou panela de alumínio, já vai dar ruim, né, Isadora? O que mais a gente ajuda a consertar. Não usem, não usem. Eu tô priorizando, já falando em todos os vídeos. Se for fazer panela de alumínio, faça uma marinex no Bahia Maria. Pra dar certo. Porque senão tá certo. A Lúcia Mendes, ela falou que o sabão que não dá certo dela, sabão com soda. Com soda. Isso. Isso. Parece a esponja. Na abençoada. Me fala, Marca, que ele é só soda. Porque, de repente, é uma soda que não é de boa qualidade. É muito difícil você conseguir o que eu consigo aqui. Porque eu uso, simplesmente, a melhor soda que tem no mercado. Pra conseguir nesse formato. A Ivana, você conseguiu com a melhor. Eu vou com a de 50% daquela soda mais fraca. Você não vai conseguir isso aqui. Tá bom? Vamos aí. E é só isso. Sendo mais perguntas, pode estar lá. Temos também uma pessoa do membro. Que é a Miriam. Isso. Miriam. Manda boa tarde. Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda à live aqui. Vamos aí. Pois é, gente. No comecinho, né? A live caiu. A gente teve que retomar e começar novamente. Viu? Né, Isadora? Internet. Não sei. Internet é muito boa. O problema é que a gente teve que retomar de novo. Excluir, né, Gabriel? A primeira live que voltava aqui. Porque eu não quis retomar nela. A gente... Tá, voltou. Você voltou pra você. Voltou pra você, Gabriel. Vira pra cá. Gente, eu coloquei outro problema, Gabriel. Não consigo. Aí, voltou. Gente, hoje... Deixa eu acenar pra ver se tá dando certo. Tá dando certo. Hoje tá ruim. Gabriel tá numa tosse brava. Pode mandar um xaropei pra ele. Xaropei. Então, vamos aí. Se tiver mais alguma dúvida... A Lúcia Mendes, ela disse que ela não encontra a Soda Sol. Pois é. A cidade dela. Abençoada. A Soda Sol começa a se taxar só no Mercado Livre. Porque com as outras, não consegue esse aqui que a gente consegue. Tô falando, nossa, Vânia, eu vejo um sabão nesse porte, desse aqui. Olha esse aqui. Gente, e além tá bonito, tá cheiroso. Não consegue. Totalmente glicerinada. A mãozinha da Vânia, ó. Olha esse aqui. Esse aqui. É porque esse aqui tá com um curante mais forte da dor. Ele já passou, já tá sequinho. Tá sequíssimo. Sequinho, sequinho, sequinho. Olha esse aqui. Pois é, abençoada. Tá? Quanto tempo de live, Gabriel? 25 minutos. 25 minutos. A gente vai pra 30, vai tomando uma aguinha, gente. Vocês querem? Não tem nada pra comer aqui, não. É. Só sabão. Hum... Só sabão aqui no canal, viu, abençoada? Pois é. E também, Vânia, você pode vir aqui pra assistir a live. A Janaína é minha inspiração. Ai, abençoada. Boa tarde, ó. Tive o prazer de conhecer a Janaína e a mãe dela. Oi, senhora. O canal Rosilete, o canal Laura Teixeira Chagas. Né? Que tiveram aqui em Ruiânia. Meus abençoadas. Sejam bem-vindos à live aí, abençoada. Vamos ver quem tá chegando mais. A Sônia Maria, a Dulce. Beija. Um beijo pra gente. Um beijo pra vocês. E a Rodrigo tá perguntando se no site da MVM tem soda. Abençoada? Abençoada? Eu sei que já chegou soda lá. Eu não sei se já tá disponível aí no site. Mas eu sei que chegou. Só dá uma soda também. Mas quando chegar também, aí a Vânia bota na comunidade pra vocês e deixa pra você assistir. Isso, aham. A Dulce também, Vânia, ela disse que quer uma ajuda. Porque ela não consegue tirar a barba do sabonete líquido. De qual? Isso, é com soda ou sem soda? Tem que mandar. Porque tudo depende da receita que ela tá fazendo. E ela também fez um pedido pra você fazer receita prática de sabonete líquido facial. É bom, a gente vai anotar aqui. Agora a gente tá subindo, Pô, viu, Vânia? Tá com 33 já. A Cô tá chegando, as abençoadas. Ela falou que é sabonete líquido sem soda. Sem soda. Pois é, abençoada. No canal, eu tô com as receitas. É um sabonete cremoso, dupe. Que ele é perfeito, perfeito. Não dá barba aquilo que tá no banheiro ali. Verdade. E é cheiroso. Que depende do sabonete que você fez essa receita. Porque tem sabonete que ele ganha uma fúrgula tremenda, tremenda. E, de repente, você usou um sabonete pra um, dois litros. E pra um, dois litros, você deveria entrar com quase 50 gramas só. Um sabonete, ter cortado ele em quatro. Pra ele ficar na consistência boa e não dar barba. Entendeu? Aí você me manda aí certinho o link, o título do vídeo, da receita que você fez. Pra gente ver o título certinho. Qual receita que você fez. O que que tá dando barba. Né? Porque eu não posso te falar que se você usou, como eu falei, uma barra inteira. Se foi a metade ou se foi 50 gramas. É a quantidade de líquido. É diferente, né? Então, é diferente. Só que isso mesmo. Você tá falando que Deus te abençoe muito. Que agora eu tá conseguindo meu computador, tá longe. Isso. E aumentou, já tem 37 assistindo a gente. Isso mesmo, gente. É porque a gente tá querendo interagir mais com vocês. Ou na quinta ou na sexta-feira, né? Agora a gente vai tá aqui com vocês, né? Nessa live, mostrando as criações da semana, né? Hoje é que a gente tá simplesmente com uma, duas, três, quatro, cinco receitas aqui com vocês. Cinco receitas maravilhosas, né? Ixi, ainda chegando tão, tão de perguntas. Vamos aí. A Janaína, minha inspiração, falou que o sabonete realmente é muito bom. Porque ela usou no dia que ela esteve aqui. Isso, o sabonete cremoso do ovo cremoso, né? Que tá no banheiro. E a Vivian voltou a falar e disse que a soda foi bel, 96%. E o vídeo é, faça 10 litros de base transparente com meio litro de ó. Abençoada. Essa soda, ela é ótima. Essa soda bel, depois da soda só, ela é ótima. Mas pelo jeito que você falou que tá com... Ela falou que tá com barba? Deixa eu procurar. Procura aí. Só um minutinho. Ela só falou que ela não conseguiu fazer, que deu errado por duas vezes. Não deu ponto de doce de leite, abençoada? Deve ser, né? Deve ser, né? Vivian, dá uns ok pra gente. Tá ok. Fala, até que ponto que você levou essa receita? Né? Pra mim te falar, onde que tá o erro dela? Vou atualizar, mas eu atualizei pra ela responder. Vamos, ainda não? Mas ela vai responder. Ficou doce de leite e depois ficou falhado. E aqui, abençoada, eu sempre falo nos vídeos. Olha aqui. Ficou doce de leite. No momento que a gente levou no pão de doce de leite, coloca a água fervendo, ele coalha todinho. Ele separa nesse momento. É normal, né? É normal. É a hora que o muque, que a Mânia fala. A gente tem que ter braço pra bater e trazer ele, encorpar novamente e trazer ele pra gel. Entendeu? Muitos, na hora que eu falo, separam. Jogo água, separa tudo lá na receita. É. Não larguem. Eu falo todos os vídeos. Eu falo, não larguem. Separou tudinho aqui. Não tem nada perdido. É a hora que você vai, ó. Afinar o bracinho. Vai mexer. Vai mexendo e colocando o que tem que colocar e trazer. No momento que vai colocando a água fria, que vai dando um choque térmico, ele vai virando um gel, 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 até quando termina quase em tipo de mel. Entendeu? Vamos aí. Voltou. Gente, a internet tá muito ruim hoje. E olha, tem mais perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder. Não, a gente vai deixar a mão embora. Vamos lá. Ela, o Renato Santos, tá vindo pra você mandar um abraço por aí. Ó, um abração, abençoado. Um beijo aí pra vocês, sua família. A Bíblia falou que ela mexeu por duas horas. Duas horas? Abençoada, então, tá alguma coisa, tá bom na sua receita. Porque mexer por dois horas e não conseguir levar ele em gel. Porque a Bânia mexe, não vai nem uma hora. É, não, é rapidinho. É rapidão. Vai mexendo, mexer, ele vai ganhar consistência. E a Bânia Nogueira tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela. Ó, xará. Xará. Beijão. Beijo. Vamos aí. A Xenayna, minha inspiração, falou que a net hoje tá complicada. Tá mesmo, gente. Tá ruim. A gente não sabe o que aconteceu, porque a gente tava mexendo no computador, tava tudo certo. E ela tava ótima. E agora, de repente, ela tá caindo. Aí, o Viníci Francisco, ela quer receita de sabão de soda com 5 litros de óleo usado. Ah, eu vou mandar pra ela, Gabriel. Tem aí no canal um branquinho, que tá até com as manchinhas em cima. Acho que ele é 4 ou 5 litros de óleo. É, com manchinhas azuis. Uhum. Que tá nos potes de margarina. Não lembra o título, gente. É quase mil vídeos já no canal rodando. Aí, a gente fala mais ou menos assim, os meninos não acham. A Valdivina falou que ela ama seus vídeos e que ela vai tentar fazer suas receitas. Faz mesmo, abençoado. Vamos fazer. A Valdivina falou que vai conseguir retomar a receita e dar tudo certo com a receita dela. Isso mesmo, abençoada. Não pode desistir, não. Segue direito. Dá uma estudadinha no vídeo primeiro, antes de começar a receita. A Mariltis, eu acho que não sei se eu acertei. Ela falou que ela tá com problema com o sabão de gorra de café sem soda. Ela nunca ficou dura. Não ficou dura, abençoada? E você usou o sabão de serenado da IP? Vou mandar o link do pó secante caseiro pra você. Você pode estar fazendo e usando na receita, no final. Além de colocar o álcool, você pode colocar quatro colheres de pó no final da receita, depois do álcool. Qual o pó? O pó tem o número um. Pode ser o número um. O pó secante caseiro número um. Manda pra ela, Gabriel. O Gabriel já colocou aqui na descrição do vídeo, da live. Colocou da menina também. Pode falar pra ela. Ele também colocou o sabão. Tá certo? Isso. Mais uma aguinha. Mais uma. Gente, que em Goiânia tá de pela cor. Tá quente, né? Tá muito quente. Pois é, gente. Lembrando que, agora, 4 horas da tarde, na Isadorinha, o vídeo do dia vai estar aí no canal. Fiquem atentos que esse mês tá prometendo. E o próximo também. Muita receita perfeita pra vocês. Viu? A Vânia também, gente. Ela fez um grupo no Facebook. Na página. Na página dela. Então, tipo assim, vocês podem estar entrando lá pra... Você tá postando suas receitas pra mostrar que as receitas dão certo, que ajuda vocês também no dia a dia. Tá seguindo ela também na página dela. No Facebook. Tá na descrição também do vídeo. Gabriel já tá colocando o link da página aí na descrição, ó. Pra vocês. Isso. Tá todo mundo assistindo o vídeo, tá certo? Tá live aqui. E aí, também tem o Instagram da Vânia. Isso. Tem o contato comercial do canal. Vocês podem ter dúvidas de vocês. Isso. Sou eu que mexo lá, mas eu pergunto pra ela. O contato. Passa certinho. Contato. Vânia Dicas Caseiras. Arroba gmail.com Também tá assistindo o seu vídeo, certo? Vai de novo, Zé Adorinha. Você que fica pro com. Arro. Contato. Vânia Dicas Caseiras. Arroba gmail.com Pois é. Tudo, gente. Porque a Vânia grava. Eu faço mais ver gravando, né? Não tem conteúdo pra pôr no canal. Todo dia tem um vídeo no ar. Mas eu tô gravando aqui. Os meninos estão aqui com o computador. Isso. E respondendo e lendo os comentários o tempo inteiro. Vale. Aí eu mexo no contato comercial. Não tem nenhuma pergunta. Fico super triste. Porque eu queria responder vocês. Porque é um jeito que assim. É bem rápido. Bem rápido, entendeu? Eu só mostro pra Vânia e pergunto. Ela já responde. Eu coloco lá. Isso. Link que vocês fazem também. Coloco lá. Então certinho. De repente vocês estão no vídeo lá. Que é muito vídeo no canal, né? Isso. Não dá pra correr tudo. Se você for lá no contato comercial. Contato. Vânia Dicas Caseiras. Arroba. Gmail. Ponto com. A Isadorinha vai te responder lá no mesmo dia. Porque é muito. Ela não vai conseguir. Lá no começo do canal. E no comentário de mil vídeos num dia só. Mas lá no contato. Todo dia tem que entrar. Todo dia. Porque é uma forma de vocês. E de um socorro rápido, né? Isadora. É tipo assim. Você expediu a partir de uma hora. Eu já respondo. Porque sempre chega notificação lá. Eu fico sempre com ele aberto. Tipo. Toda vez aberto. Esperando. É mais fácil. Esperando. Então vai estar aí embaixo aí pra vocês. Anota. Não. Que bom. Eu posso entrar por aqui. Se eu entrar no contato. Vani Dicas Caseiras. Arroba. Gmail.com A Isadora vai me responder na hora. De repente você tá fazendo a receita. A Isadora tá ali já. Te ajudando. Também tem a página no Facebook da Vani. Que é Vani Dicas Caseiras. Que também se vocês perguntarem lá. A gente também responde. A gente fica aberta também. Isso. Tá aberta. A Isadora tá de dia e de noite tomando conta a página. É verdade. Viu gente? A Isadora tá firme e forte. Não, Gabriel. Porque eles tomam conta de tudo. Porque a Vani dá conta de tudo. Né? Vamos aí. A Vani Nogueira falou que sabão em barra. Nem sabonete. Ela consegue fazer. Fica tudo bom. Nossa, abençada. Você tinha que estar mandando. Entra. Manda. Entra aí, abençada. No contato. Vani Dicas Caseiras. Arroba. Gmail.com Entra lá e manda certinho. Que a gente vai te ajudar. Fazer umas perguntinhas pra você. De como deixar isso aí. Pedra. Né, Isadora? Isso. E a Dulce, ela falou que ela achou a receita do seu sabonete líquido cremoso. Isso, abençada. Ele é perfeito. Olha, tem meses, Isadora. Meses. Porque rendeu muito e não acaba fácil, né? Que tava no mesmo formato. Verdade. A Giovina tá perguntando. Falou que não consegue fazer o branqueador com água oxigenada. Abre essa sua água. E ele é tão fácil. Mas você tem que estar tendo... Depois que ele, né? Que a gente coloca oxigenado. Que ele fica tipo um zoporzão. A gente vai mexendo. Rapidinho ele seca aquela água. Ele seca até no dia ou dois. Depende do sol da sua cidade. Aqui que como tá muito quente. De repente eu consigo secar até de manhã cedinho até a tarde. Mas de repente não. Caseiras.com Que depois a gente vai tá passando uma dica pra você lá. Pra ver se te ajuda. Vamos aí. A moça. A Vivian falou que amou o chat. Porque você tá realmente respondendo. E é nas dúvidas que eles estão perguntando. Isso mesmo. Isso que eu tô achando que tem muita precisão. Eu tô mandando ir pro contato. Que eu vou dar uma ajuda extra lá. O contato. Vânia de Caseiras.com Arroba de e-mail.com Ó, a gente tem uma prova. A Edenisa falou que ela já tirou uma dúvida pelo Gmail. E realmente foi muito rápido. E ela agradeceu com carinho. Isso, gente. Pode entrar lá. Eu acho que é uma forma muito rápida, né, Isadora? Isso. A gente tá te ajudando até em tempo real na hora da receita. De repente você vai lá num vídeo. Lá no começo do canal. É muita coisa pra gente. Não consegue. Num dia só. Vai chegando no estúdio. Todos e todos os vídeos. A gente corre tudo. Entendeu? Mas de repente o YouTube não mandou tudo ainda. É. Lá pro estúdio de criação. Se você for no contato, tá na hora. E a gente também tá passando muitos vídeos antigos da Avon. Colocando tag, card, muitas coisas pra ficar mais fácil pra vocês. Isso. Então o Gmail é uma forma de eu responder mais rápido pra vocês. Entendeu? É uma forma boa. É, tá entrando lá. Mas a Dorinha fica aqui, os dedinhos só esperando. A Dulce Lourenço, ela falou que é de Embu das Artes, São Paulo e pediu pra você mandar um beijo pra vocês. Beijão, beijão. Beijão, beijo suave. Todo mundo tá te mandando beijo. Pois é, gente. Vocês estão gostando aqui do nosso estúdiozinho, aqui da Varandinha de Churrasqueira, onde a gente faz sabões? É, a gente, é a primeira vez que a gente faz uma live aqui, né? É a primeira vez. Uma desmentida aqui da Varandinha de Churrasqueira. A gente sempre faz do lado de lá. E o Gabriel falou, não, vamos fazer um formatinho que faz isso também, que é, as receitas. Porque, gente, eu fico com as minhas receitas, eu gravo aqui atrás, mas as minhas receitas fica tudo aqui perto de mim. Meus bebês, meus sabõezinhos, né, Isadora? Ela tá mostrando em outro vídeo. É, eu tô sempre perto, porque, pra estar mostrando pra vocês, que passe credibilidade. Porque meus sabões ficam aqui mais de 30 dias. Isso aqui vai ficar tudo aqui na bancada. Vocês veem que, às vezes, eu faço um blogão mostrando meio mundo de sabão, os que estão plastificados, os que não foram. E eu deixo tudo, gente. E vocês, quando vai chegar uma visita, a Varandinha tem que correr com as coisas dela, mas agora... Eu não gosto nem de tirar minhas coisas daqui. Aí eu tenho que tirar, porque aí vão assar uma carne e tal, receber alguém. Aí eu pego meus bichinhos tudinho, coloco umas caixas. Mais caixas. Aí, quando chega na segunda-feira, eu volto com tudo pra cá. Com as minhas coisinhas. Porque eu gosto de deixar... Ela também gosta muito de mostrar pra vocês. Porque eu tô gravando um vídeo de uma receita, ela quer mostrar outra, quer passar informação pra vocês. Isso. Todo tempo. Porque, de repente, eu tô fazendo uma, que todo mundo tem um ingrediente. Aí eu mostro uma coisa aqui, que, de repente, você não tem pra essa, mas já tem pra essa que eu tô mostrando. Isso. É verdade. Eu já falo, gente, o link vai tá lá na descrição desse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Já mostra a receitinha aqui. Então, eu acho bom de tá com minhas coisas tudo pertinho de mim. Então, eu fiquei tudo aqui em volta. Não gosto de tirar nada daqui. E fica muito bonito vocês verem as fotos, os vlogão que eu faço. Deixa tudo organizado, que a pessoa é perfeccionista, né? Você tá achando aqui que acaba? Eu vou pôr tudo enfileirado por cor. E ela coloca a vida. Por cor, tudo bonitinho, gente. Pessoa, eu vou falar. Eu sou doente. Assim, com organização. Até os bichinhos aqui. Ficam lindos. Então, vamos mais aí. Se tiver mais alguma coisa. Júcia Lourenço, a Janete Pereira, a Isabel Santana e a Severa Maria estão te mandando um beijo. Ô, Severa, vocês são patrimônio do canal. Sua fia e forte, né? Tão mesmo. Gente, eu tô sentindo falta da Josefa Pedrosa. Ela tá sempre aí. Josefa, aparece. Já aparece. A Selimar. Selimar também. Só se aconteceu alguma coisa, né? Também pelo horário que a gente tá fazendo as mudanças. De repente, não deu pra elas entrarem. Pode ser também. A Bânia Nogueira, Bânia, tá perguntando se você não tem grupo no WhatsApp. Não, o grupo eu não tenho, gente. No WhatsApp mesmo não tem. Porque é muita coisa. Na página, não sou eu. Eu tô lá interagindo e tal. Mas os meninos tomam conta pra mim. Porque é muita coisa. É, a página, a gente tem um grupo, na verdade, no Facebook. Que é da página da Bânia. Entendeu? E ela, sem que eu tirei a dúvida de vocês lá também. Se vocês perguntarem. E ela também vê acesso. A gente mostra pra ela. Isso mesmo. A gente vê tudo. Porque é muita coisa. Você não tem noção. Você gravar o dia inteiro. É, ela grava o dia inteiro. Não é fácil. Mas vamos lá pro contato. Vânia de Cascazeiras, arroba de e-mail, ponto com. Eu vou priorizar, porque vai de cheiro. Adoro. Pra vocês terem, né, um suporte. Né? A Luluzinha Leão tá perguntando se você tem shampoo no seu canal. Tem. Sobre a voz. A gente tá colocando o link de shampoo aí no... Na descrição. Procure aí, que tem. Eu acho que tem com soda e sem soda. Tem. 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 Tem que ir dando. José Rubens da Silva. Tá perguntando quanto que é o custo de cada sabão. Porque, igual. Tipo, muita gente pergunta. Quantos que pode vender esse? Ah, abençoado. Olha. Tipo, eu falo aqui. Nesse posto desses meninos aqui, ó. Que são tudo celebridade. Não sei. Tem esse aqui também. Tem que dar a mão. Tipo assim, eu acho que por uns 2,50, 3 reais, né? Já adoro cada um. Por que, Vani? Que é mais caro um pouquinho do que do mercado? Porque é um sabão artesanal, né? E um sabão artesanal, ele vai espumar mais, ele vai limpar mais o poste dele. Mas você pode ver também o quanto que você gastou pra fazer a receita. Eu sempre falo assim. Eu gastei x, né? E posso vender por x. Então, mas eu acho que... Ah, Vani, 5 por 10? Sai bem? Sai. Plastifica um cada um, né? E depois põe 5, faz o pacotinho. Como eu já mostrei no canal, ensinando, né? Tem um vídeo que a Vani ensina a plastificar. Fazer os busquetes de 5. Isso. 5, de 7. Vocês vejam, né? E vendam. Sabonetes também, vocês podem fazer kits, né? Faz kits pra tá vendendo. O canal também tem mais receita de sabonetes. Sempre sobra do que a consola. Podem tá entrando aí também. E pegando. Tem mais alguma dúvida, abençoados? A Vivian, a Jovina, a Fabíola, a Edenilza e a Severa e a Dulce Lourenço de novo. E a Janaína tá te mandando um beijo. Uma boa tarde. Beijão pra vocês. Vocês são patrimônio desse canal. Meu? Ah, eu esqueci da Maria Helena também. Não, a Maria Helena mesmo. Beijão pra vocês. E tá firme e forte aí no canal. Mas adorem a gente. Todos os comentários nos dizem, né? A comunidade do canal. A gente entra e também dá muito like na live aí, viu? É verdade, gente. Ó, tá com o dedão. Tem 56 já. É importante deixar aqui pra live, pro vivo. No momento que você dá o seu gostei no vídeo, vocês estão dizendo pro YouTube que a live é boa, foi boa, que aquela receita é boa, entendeu? A tendência quando dá um gostei no vídeo é ele crescer mais. A Sueli, Bânia, falou que hoje mesmo ela vai estar se tornando membro do seu canal. A gente esqueceu de falar as coisas do membro. Ah, gente, é mesmo. Esquecemos de falar do membro, abençoado. Pois é. Na descrição aqui, né, Gabriel, tem um link explicativo do Seja Membro e abaixo dele já tem um link do membro. Você se tornando membro, você vai entrar no canal, na entrada já tem a playlist dos vídeos exclusivos dos membros. Hoje mesmo vai ser editado, vai ser colocado mais simples. Mais simples. É isso mesmo, né? É, mais simples. Sendo que esses vídeos vão para a programação normal, todos os seguidores vão assistir, entendeu? Vão lá para a playlist dos membros e vai na programação normal do canal, na data certidão. A diferença é que eles vão ver antes. Antes. Igual, o vídeo que eles vão poder ver hoje, vocês vão ver daqui a um tempinho. Isso. Só muda isso. Porque a programação, Bânia, é você que... Bom, gente, é uma ferramenta do YouTube, o Seja Membro é uma ferramenta do YouTube para os canais. É tipo um clube de canais. A gente que não tem a minha internet para fazer os vídeos e tal, para me assistir a minha televisão e tal, eu pago X por mês. O clube de canais do YouTube é do mesmo formato. Vocês que querem assistir os vídeos antes vão pagar R$ 7,99 e vão ter acesso aos vídeos exclusivos antes de irem para o arco. Vai ter um cupom também, né? É, tem um... Lá no site também tem um desconto. Mas é do mesmo formato. Não, Bânia, você está cobrando... Não, não é. Não estou cobrando para assistir os vídeos. Os vídeos vão ser publicados no tempo normal, na programação do canal. Entendeu? Mas os membros, que isso aqui é uma ferramenta do YouTube, não é? É o YouTube. E os que são membros podem estar assistindo esses vídeos exclusivos antes de irem para o arco. Entendeu, Bânia? Não é a gente que determina, não. É uma ferramenta e são normas do YouTube. Vocês vão ver do mesmo jeito. O que vai mudar é que eles vão ver... A data. É, a data. Vocês vão ver esse vídeo aqui no dia que ele for publicado. Esse vídeo ainda não está no YouTube. Entendeu? Ele não vai para a playlist do membro ainda. Se você quer criação nova, a gente ainda vai mandar. E ele vai ficar guardado só esses dois ali, sabões em pó. Esses aqui ainda não foram. Estão vendo na live em primeira mão. O vídeo já foi gravado, só que não foi enviado. Está tudo pronto. Nereida Chaves falou que fez o sabão de que boa e ficou uma gelatina. Pois é, abençoada. Aquele sabão de que boa vira pedra. Deixa eu te falar. Se você fez em panela de alumínio, ele não dá certo. Aquele sabão, ele endurece antes de esfriar. Alguma coisa deu errado na sua receita. Você deve estar perguntando por que acabou. Ele está falando tanto de alumínio. Por que não dá certo? Diariamente está tendo muita coisa e erro em relação a por que está usando coisas de alumínio. Entendeu? Por isso que ela quer reforçar para você certinho. Faça ele. Se você tem essas panelas esmaltadas de inox antiadirante, faça o marinex no banho-maria para você ver se não vai dar certo. Está super certo. Ele é um sabão de tijolo que pode ser ralado. Então, se usou a panela errada, qualquer receita vai dar muito ruim. Almas, aí tem mais alguma pergunta? Pergunta não, mas a Maria da Penha, a Vivian, o Márcio, Márcio Ellen Lopes, está dando boa tarde e falando que está viciada nos seus vídeos. Não, abençoada. Obrigada, obrigada. Olha, Mânia. Oi? Novo membro. Bem-vindo. Sueli. Ela acabou. Que bom, abençoada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao canal das Donas de Casa. Isso mesmo. Canalzinho das Donas de Casa, que é a única coisa que deixa passar com uma pluvia, é só o cabelo que pega a cabeça. A gente avisa a ela, né, que hoje a gente vai ter os vídeos para ela assistir. Isso, abençoada. Ó, hoje na entrada do canal, daqui a mais um pouco, né, Gabriel? Só terminar a live, o Gabriel vai estar colocando cinco novos vídeos exclusivos aí. Que é da programação normal, você vai ver antes, mas todos os seguidores vão ver na data normal. Não é a Mânia que é a dona da ferramenta, a ferramenta é do YouTube. É bom reforçar isso. Os criadores, eu, criadora, todos os outros criadores têm essa ferramenta. Então, a gente tem que estar explicando, que às vezes a gente fica triste, de repente entra no comentário e fala, nossa, Mânia, vocês verem, agora vai entrar um vídeo no ar. Tem um vídeo diário todos os dias, mas é ferramenta, a gente não cobra. Todo mundo vai assistir o mesmo vídeo. A Nereida, ela falou que fez na panela de nozes, o salão de quebouma, mas deu errado. Ah, mas essa panela, de repente, não deu certo, não. Você usou, abençoada mesmo, que bom que eu usei? É. Mas você pode salvar essa receita, viu? Pode salvar essa receita, você vai levar lá de volta, no banho-mário, ele vai acrescentar um mambarco, ela falou que ficou só água. Deixa eu ver aqui certinho, ficou parecendo gelatina. Pois é, não endureceu. Você vai poder ralar uma barra, vai pegar esse que está mole, vai dissolver junto, entendeu? No banho-maria, vai dar um trabalho para dissolver, mas vai endurecer esse que está tipo a gelatina. Você mexer bem no banho-maria, dissolve assim, que dissolver todinho, você vai pôr nas formas novamente. Para salvar essa receita. Vamos aí. A Alkiria entrou, a Fabiola também entrou, ele falou que mandou um beijo e um abraço. Beijão, abençoada. Gente, vai deixando joinha para a live. Já aumentou. Vai deixando joinha para a live. A gente mudou o horário, ficou melhor. Fernando, você está perguntando quanto ele deve usar de lauril em 5 litros de detergente e sabão líquido. Ah, ele quer colocar lauril em 5 litros? Isso. Abençoado, você pode estar colocando nos 250 ml, tá? Pode ser no outro dia, não precisa terminar a receita que está aqui a gente colocar, não. No outro dia, você pode estar colocando o lauril mexendo, viu? A Alkiria mandou um abraço e a Marilia. Lação, ó, beijão. Vamos aí. E o Márcio falou para você fazer sabão no galão de ombro. Abençoado, eu já fiz uma receita que para o próximo mês já está no galão, já está gravada. Vai ajudar muito, gente. Tem muita coisa, novidade aí no canal. Pois é, o Jota Nino disse que ele fez uma receita que deu errado. Será que é por causa do alumínio? E sim, abençoado, não pode ser feito em panela de alumínio, não. Não dá certo. Verdade. A Marilio está te agradecendo por todas as suas receitas. Obrigada, abençoado. Ó, me dá o sabão. Ai, eu tô vendo. Tá comendo. Ó, a Sueli virou o mesmo mesmo. Falou que esse canal é muito bom e é top das galácias. Pois é, abençoado. Daqui a pouquinho você vai estar assistindo, né? Os exclusivos aí do membro. Se for entrar no site e vem para comprar forminha, fala que é membro que vai ter um desconto. Isso é mesmo. Quanto tempo que a gente está no ar, Gabriel? 54 minutos. Gente, faltam seis minutos. A gente não quer que deixe passar de uma hora. Mas não fica uma live cansativa para outros assistirem depois. Vamos só terminar essas perguntas aqui. A Dulce Lourença está perguntando o que fazer quando o sabão líquido separa. Pois é, abençoado. Sabão líquido com soda ou sem soda? A Silvia Regina está perguntando onde compra as forminhas. No site MVM Produtos e Utilidades. O link está na descrição dessa live. É só clicar lá, abençoado, para fazer suas compras. Temos uma notícia boa. Bom, a Adriana falou que ela montou uma saboreia artesanal. Nossa, que bom, abençoado. Tá vendo? É Deus mesmo. É bem, quando chega uma coisa desse para a gente. Isso. Tá vendo? E a Sueli, ela falou que vai comprar várias forminhas. Isso mesmo, abençoado. Depois que tiver as forminhas, você vai ter com os meninos em tudo nesse porte. Olha o porte dos meninos. A Dulce Lourença, Vânia, falou que é sabão líquido sem soda. Quando ele sepa, o que tem que fazer? Ah, sem soda? Então, vamos lá. A quantidade também, né? Não falou. Temos aí... É, pode falar, né? Porque ela está participando. Gabriel, o link do pó secante caseiro número 1 está na descrição, né? Você pode fazer... Se não tiver o pó secante caseiro número 1, você pode estar comprando um sabonete Alma Flores ou então aquele leite de aveia, que é um sabonete bem sequinho. Você vai ralar esse sabonete. Imediatamente, você pode pôr ele todo no copo de cadoura, que ele já fica sequinho. Socorro! Socorro! Olha aí, gente! Bate o carbo de som, fala aí. Bate o desenho. Bate sim. Vamos ver se vai soltar a música? Não vai, não vai. Socorro, passou. Voltando, abençoado. Sabonete Alma Flores ou então um sabonete de leite de aveia, que eles são bem sequinhos. Rala, põe no copo de cadoura, coloca quatro colheres bem cheias de bicarbonato e bate. Você vai colocar esse sabão seu que deu errado lá na panela, sem soda. Para cada um litro, você vai colocar duas colheres bem cheias desse pó, desse sabonete. E vai deixar ferver. Mexe bem e deixa ferver. Não tem que ferver se for esfriar de corrente. E esse pó, depois você pode fazer os melhores amaciantes do canal com ele. A gente vai colocar um link aqui também, que você pode usar. A Luluzinha Leão, Mônica, está pedindo para você colocar o link do shampoo sem soda e com soda na descrição do vídeo. Tá. Gabriel, pode colocar aí para eles. Shampoo com soda e sem soda. A Dayane Silva falou que acabou de chegar na live. Ô, abençoado. E a live está quase acabando. A gente vai ficar uma hora para não ficar uma live muito cansativa. Para quem for assistir depois. Passou de uma. Já é o grande, né, gente? No máximo são uns 30 minutos. A gente está quase uma hora no ar. Né, vamos aí. Ah, a Sueli está fazendo uma pergunta sobre a loja. Ela falou que quando ela comprou as forminhas, só tinha forminha rosa. Da cor rosa, de sabão e sabonete. Está perguntando se já tem outra. Isso que tem. Já chegou, abençoado. Chegou. É porque demorou em chegar, mas já chegou muita forminha. Tive a informação. Mas precisa de outra cor, sem essa e rosa? Tem. Tem. Tem essa daqui também, né? Que a gente pode mostrar. É. Essa aqui também, ó. É. Olha. Tem sim. Você pode estar entrando lá. Isso. Vamos aí. Vamos terminando a live. Quanto tempo, Gabriel? A Marciléia está falando para você mandar um beijo para a Palmacia Ceará. Ó. Um beijo. Pessoal, João de Ceará, sou apaixonada na comida de vocês. Arrões de lá. Deus me livre. Peixinho frio lá de Fortaleza. Sempre falo na live. Mas você tem vontade de contar para onde? Para Fortaleza. Aquele barzinho quentinho, gente. Mas é bom. Deus me livre. Bom demais a conta. Recife. Pessoal de Recife também. Porto de Galinhas. O Mar de Recife. Eu já achei a água mais fria, mas a cidade é linda. Cidade é linda, Luísa. Né? Linda, linda. A Fabiola, Vônia, está perguntando por quanto que ela pode vender o sabonete, mais ou menos. Abençoada. Tipo assim, esse aqui, ele está em torno de 100 gramas a 110 gramas. Eu acho, por ser um sabonete artesanal e tudo, uns 2,50. A gente fez uma tabela de preços. Eu vou estar fazendo ela no computador e vou colocar sempre na descrição do vídeo para vocês. Para dar ideia, né? Tanto que sabões, tudo os preços do... Tem de sabão, tem de sabão em pó, tem de detergente, sabão líquido. Tem de tudo. Aí eu vou estar só combinando com a Abônia mesmo e vou colocar na descrição a partir de mim. Isso mesmo, Zadorinha. Vamos deixar mais fácil, né? Para eles entrarem, né? Tipo aqui, ó. Recapitulando, gente. Não joguem as pedras, guardem. Já está entrando uma hora, né, Gabriel? A gente vai terminar a live, porque agora o vídeo vai estar entrando no ar. Para ficar uma live cansativa de mais de uma hora para vocês. Então, ó. Fiquem com isso aqui no Juízo, abençoado. A gente vai terminar a livezinha agora. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Até a próxima quinta ou sexta-feira. Tchau, abençoados. Tchau, abençoados.